Acorda, brasileiro! Vocês têm na mão o título de eleitor, a maior arma para mudar o rumo deste país. Juntos, precisamos combater o desemprego, a criminalidade e a corrupção. Vamos fiscalizar as contas públicas. Povo brasileiro, a saída para um Brasil forte é a exportação agrícola, abastecendo o mundo e trazendo divisas para este país. Deputado Federal, vira 33,60! 33,60!